Abertura 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 Eu não sei nada sobre ele, só que ele é ruim, e eu não sei nada disso, só que ele é ruim, e eu não sei nada, então eu posso te dar uma boa resposta para isso. Uri Gassi, ele tinha um guitarrão acústico com uma inscrição, que essa máquina se sente pacificada. Você acha que a guitarrão tem algum impacto no declínio da comunismo na Europa? Não há nenhuma pergunta. Eu acho que é quase que menos falso, que a real revolução... Como é um movimento político que vai ser representado por você ou por alguém que você apoia, como eles lidem com a oposição política? Eu não entendo isso. Você pode explicar? Você é a pessoa que tem a tradição de ser em oposição. Então, se a teoria que você representou o poder, então como você se comunica com a oposição? O que eu represento? Bem, se eu sou sempre em oposição, a situação nunca é diferente. Tem sempre alguém oposição de mim. Ou eu oposição de mim, ou eu oposição de mim. E as coisas ficam a mesma. Sim. Como você explica? Em que forma você tem que os artistas, políticos, como Ronald Reagan ou Shirley Temple, com o Ambassador em Prado? Como eles diferentes de artistas, políticos que você chegou a conhecer em Prado? Eu não considero Ronald Reagan um artista. Eu me desculpe. Eu não gosto de Ronald Reagan. Eu nunca gostei de Ronald Reagan. Eu acho que ele fez coisas ruins para os Estados Unidos. Ele não é um artista, ele é um artista. Ele é um artista. Ele é um artista muito inteligente. Ele é um artista. Mario Cuomo. Ele é bem inteligente. Ele tem algumas políticas. Ele tem algumas políticas. Ele tem algumas coisas. Ele tem em programas sociais. Ele tem alguns programas sociais. Você quer dizer, eles vão poder ser inteligentes contra os paises? Não, eles não são inteligentes contra os paises. Eu não considero que Mario Cuomo é um artista. Ele tem uma abordagem muito populista, não como os estudantes. Ele parece ser muito inteligente. Ele também parece ser muito bom. As pessoas que opostam ele, seriam o mesmo tipo de pessoas. Ele pensava que era um bom respeito. Você pode me perguntar, o que você está fazendo em Moscou? E onde eu vou para Prado? Bom, a segunda parte primeiro. Eu vou para Prado para Paris. Eu tenho uma entrevista com John Cousteau. E o que eu estava fazendo em Moscou, eu estava fazendo meu documento também. E, ao mesmo tempo, representando o Financiamento Network para fazer um show para uma televisão. Eu poderia fazer um show para a gente que conecta os businessmen e US businessmen com a satellite, então eles não discutiam o desenvolvimento. E eu poderia sugerir a Financiamento Network, se tem interesse aqui, talvez eles gostem de fazer um show como esse. E aí? 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 O que é isso que não funciona? Over the last... 20 anos... Maybe 25 anos... A primeira música... É a primeira música de nosso primeiro álbum foi uma música Humble Prince, Daddy. Essa música é 25 anos e essa música é sobre a U.S. education system. Isso não funciona, mas não funciona. Nada... O dinheiro não funciona. Isso é complicado, mas eu vou tentar explicar um problema. Em uma democracia, ninguém pode dizer o que eles querem. Isso é free speech. Às vezes, pessoas que representam uma pequena minoria da população estão em posição para fazer mais nois do que os outros. Hoje, as pessoas que fazem mais nois são uma pequena minoria chamada de cristãs. Eles têm uma política do que o mundo que não é compartilhado da maioria das pessoas do que os Estados Unidos. Na lei, e na democracia, eles são empregados ao seu ponto de vista. Mas eles não têm o direito de refletir seus religiosos ao todo. Mas eles têm muito dinheiro. E, porque eles fazem, eles conseguem que os outros têm pressão que os outros têm. Aqui, o que acontece. Quando a... Na União, antes de um texto para um texto para um texto é selecível, é preciso ser aprovado por um texto na União do Pentejo. E o texto deve ser fatos, fatos, que deve ser modificado sobre os últimos 25 anos não são fatos, mas são fatos que são fatos que são fatos de cristãos. Entendeu? Então, o conteúdo dos livros, dos livros, dos livros, dos livros, os livros, têm sido feitos do trabalho de algumas pessoas que censor os livros dos livros dos livros. dos livros dos livros. É muito fácil entender, porque estamos incluindo isso. Mas, você pode dar um exemplo dessa informação? que tem um documentário que mostra essas pessoas fazendo isso. que que tem um documentário que tem um documentário que tem um que que tem um documentário que tem um que que tem um documentário que tem um que tem um documentário que que tem um que tem um que tem um documentário que tem um documentário que tem um que tem um que 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 tem um que tem um do que tem um que tem um tem um que o que E quando as pessoas não assistem os políticos, os políticos não assistem os políticos e eles fazem o que eles fazem. E então as pessoas wakem um dia e dizem que há um problema. E quem são as pessoas que criticam isso? Intellectuals ou inteligentes? Essa é a diferença entre o seu país e o meu país. Você tem os intelectuals e eles são respeitados como intelectuals. Em Estados Unidos, ninguém fala assim, eu sou intelectual. Eles falam sobre isso. Não é bom ser intelectual em Estados Unidos. Os brains são de não valor, se você inventa algo que explica. Então, quem pode mudar isso? Eu não sei. Você sempre fez uma estatua de criação. Não é nada que você assistiu! Não, não. Portanto, tem vários tipos de liberados para aplicar a regulação com a... ... na verdade... ...e que... ...f puisa. ... ...fala. Nenhimentos, não? Tem duas possibilidades para que estrangeiro para ajudar a esses situações. E uma, exatamente a lei é. e o governo controla, o mesmo jeito de controlar o alcohol. A outra maneira é para o governo inventar um problema. A solução é muito importante, mas o problema é que as pessoas estão tão felizes, eles gostam de usar. Então, talvez a terceira solução é fazer o que as pessoas estão felizes. Em 60 anos, eu estava com uma situação específica. Você acha que hoje há alguma pessoa musical que tenha funcionado na cultura de hoje? Como independência, o rock europeu? Pode ser, mas eu não tenho muito atenção no mundo do mundo do rock. Eu não sei. É possível para você comparar o processo criativo com a música? Claro, absolutamente. Porque o processo criativo significa que você tem um problema para resolver. E se o problema é um pedaço de música, um pedaço de escritor, ou um pedaço de legislação ou um pedaço de escritor. E você acha que você pode encontrar um tipo de similares entre colocar um programa e colocar um programa e colocar um emprego? Oh, claro. Não é uma ideia absurda. de que você poderia comentar o que você pode comentar o que você pode comentar de russia como um império? Isso é uma boa pergunta. Quando ele disse isso, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, que não era um império. Mas, eu disse, eu disse, então eu fui para a russia. Mas, eu disse, o que há um império que é um império. É um império que não queria da coragem. Mas, a resta de russia, são muito bem. Eles são muito bons pessoas, não há nenhum império sobre eles, mas há alguma coisa que ainda está faltando ali, que é ruim. Can I have a última pergunta? Sure. Um pouco de anos atrás, em Viena, você foi atropeado por um cheque trans, em Viena, e você sentou uma mensagem para o cheque trans, em Trabajos, em Trabajos, em Trabajos, em Trabajos, em Trabajos, em Trabajos, em Trabajos. Can I explain this now to the brothers? Sure. The reason communism doesn't work is it's out of phase with human nature. And I wrote about this in my book. The second word out of everybody's mouth when they're born, the first word you say is mama, and the second word is mine. Everybody wants to own something. Any political system, no matter what you call it, that doesn't allow the people in the country to own something, has got to fail, because people want to own things. Simple as that. Thank you very much. So... When I saw it on television in the United States, I was amazed. Eu não consegui acreditar o que aconteceu. E eu espero que o meu cameraman, para o seu documento, eu vou fazer fotos de vocês, eu vou fazer fotos de vocês, de vocês, de vocês, de vocês, um pouco de minutos atrás, vocês são revolucionários. Isso seria um choque para muitas pessoas das crianças, as crianças, as crianças, as crianças. E eu vou falar sobre o movimento de movimentos em EUA, em Checosováquia, e outras países. Do você acha que há diferenças entre movimentos em paz e movimentos em Paris? A grande diferença eu vejo entre a movimentos em Checosováquia e a movimentos em Sudoku. Você está movendo, e o seu não está. E tem alguns estudantes do americano? Não. A maioria dos estudantes dos Estados Unidos estão interessados em coisas como caras e dança. Então, você acha que é bom para um músico ser um membro de um membro? Eu acho que é bom para um músico ser um presidente dos Estados Unidos se eles fazem um bom trabalho. E você acha que é um bom trabalho para esse músico? Eu entendo. Se ele trabalha em Paris, ele não tem muito tempo para trabalhar em música. Eu acho que se ele quer ser útil para o país, ele tem que fazer a decisão de que é mais importante que tenha um bom trabalho. Eu gostaria de voltar para o seu documento para o seu documento para perguntar se você tem que ser possível para o seu documento para o seu documento para perguntar para o seu documento 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 para que ela tenha So, will it be like about history at the town, or also about people living here? It's going to be both, because we've shot some historical things, and we will shoot some more. Remember, this is my first day. Alex, I'm talking, I'm just beginning, you know. Everybody is asking me, like, I had already been here. I'm just beginning. Yeah, and Mr. Zapra tells us that you will take place in a new Snapchat and Kotsap film. So, what will be your role in this film? I have no idea. No, I told them I would do it, but I don't know what to do. And did you have some contact with the Blacks of Madagascar? No. I'll go again. My name is 33. So take a moment from Jean prison Baba. Hmm. Hold on, keep let's take a moment here. So, we got a question from him. Listen, it's already semana, next year. Okay. Wait, am I not gonna do it. Why are you talking now? Obrigado. 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 And you have the ball now, haven't because they are. Are you ok, Frank? Well, welcome, Frank. It's been a long time dream and we are very, very happy to have you here. Our dream has come true today. It's a beautiful amen. o nosso jornal, desculpe, o seu jornal não foi tão longo. O jornal de 1986, desde 1986, lembra-se? Nós temos conseguido fazer muito trabalho, e agora temos o jornal da postura. O jornal da postura, o jornal da postura, estamos em encontro nas últimas por cento de Ferrovação, temos um jornal da postura, ou seja, o jornal da postura, eu vi a vejo, que há sido muito tempo, e nós esperamos, que em enquanto, o jornal da postura, é a na�ão que o jornal da postura, Aplausos Obrigado. 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 Eu gostei de te mostrar este desenho. O que fizemos com meu amigo. Não é muito bem, mas... O que aconteceu com a tua música? Eu estou muito muito bem. Eu gostei de te mostrar. Obrigado ao meu amigo, que me está aqui, me foi feliz, que você me vê. Eu estou muito bem. Fais muito bem. Fais um trabalho entre toda a gente. Fais 1951, Fais um e o que fez. Fais escrairem indicadores de cada dia. Fais escrair? Fais escrair. Um 100-minute person, Por que eu gosto da música? Para o jeito de ir para as pessoas. O homem cresce e fortalece. Meu nome é Stanley Kershmas. Eu venho de Brno. Eu sou um fã de vocês. Por favor, façam o álbum da cidade. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, Frank. Tchau, Frank. Tchau, Franku. Skutečně by mě zajímalo, proč mě to bolí, když churám. Myslíš, že je to tím, že jsem to chytl od záchodného pakinka? No, řekni. Jak to je? Franku, byli bysme rádi, kdyby jsi přijel, tak... Cháu, Friace. Mělte, Aplaj sa je, dlouho, když je Tsi V�a. Tisaging... Iskutečně by mě... Tisajno, že je to hrvágio, když sáváním... Tisajno, mylte, mělte. Mělte, mělte. Mělte, mylte, ješí tis... Tisajno, mojte. Tisajno, mylte. Tisajno, mylte. O que é o que é o que é o que é? Olá, Frank. A význam, že by to bylo dva obrazy, ale od rynku z Vyhnou pankou. Od akademického majíře Jana Tauhá. Obrigado. 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 O que você acha, Frank, sobre comunismo após Rúmenias eventos? A mesma coisa sobre comunismo após Rúmenias. A mesma coisa sobre comunismo após Rúmenias. A mesma coisa sobre comunismo após Rúmenias. A combina. Th buscando comunismo após Rúmenias. Aplausos eahuוז. Osίζos, em mente. em 1982. He disse que era o seu pai. Não, ele disse que era lento em 1982. Comunismo não funciona, então não funciona. Bem, eu, eu acho que todos os chichos não sabem o que é. Me dá pra vlhufetar se te fazer o seu pôso nadar, em politica? Você vai fazer o seu poder possível? para influenciar o rádio, até mesmo em polígues. Uma vez que... Dac... Tiona. O que está Joghul fazendo agora? O que está Joghul fazendo agora? Eles trabalham em gravar com estudiões e a gravar com o palco de Robby. Bobbi Martins é um palco de sábios também. A única coisa que não faz nada com o palco de gravar, Ele não faz muito bem. Eu lhe falo com 6 semanas atrás e ele trabalha com uma banda de rhythm and blues na bar em California. Quando você pode colocar sua banda de novo? Eu tenho um álbum. Seu álbum que eu acho que vai fazer com a música. Seu álbum que eu acho que vai fazer com a música. Seu álbum que eu acho que vai fazer com a música. Se você pode colocar um tipo de continuidade de novo? Seu álbum que vai fazer com a música? Seu álbum que vai fazer com a música. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. O que acontecem? O que acontecem? Tem valioso, como o banco de bancos... Você tem alguma dúvida, o que outros membros de bancos estão fazendo? Por exemplo, o banco de bancos... Não tenho ideia de como... Não tenho ideia de como... Não tenho ideia de como... Não tenho dúvida, mas... Não tenho dúvida, o que eu estou fazendo. Eu acho que eles não querem fazer algo hoje, então... Não tem dúvida, eu acho que não vai... E acho que, em se sentir muito muito bem. Por exemplo, eu acho que é que o banco de bancos... Em casa, o que eu acho que se. É a me dizem que o banco de bancos estão... Teufletico a ojárocos... Assim, até a me dizem que o banco de bancos se eles estiam e... Temos queختaria inteira incluir a no ojáros. Qual é sua verdadeira atitude A sobre um impacto entre política e moralidade, A particularmente... Eu acho que a política não deve ser um processo de legislação de legislação de legislação de legislação de legislação. Nenhuma população deveria ser, mas a politica deveria ser mais controle sobre suas vidas. Não deve ser necessário. A menor que a vlada, tím lépe. direis que a tv um grande mundo. D geometricão da regislação. Você acha que ela vai ver o futuro? Eu espero que ela vai ver, mas agora ela é uma atriz, mas... Eu acho que sim, agora eu vou ver o mesmo tempo, mas... Talvez eu vou dizer o mesmo coisa. Agora eu vou dizer o mesmo. Eu gostaria de perguntar se você quer ver aqui o Juiz Garage? Eu gostaria de saber que você quer ver aqui o Juiz Garage? Você acha que você tem a de falar aqui, que você pode derrubar contra o juiz? Você acha que você está em torno de um puro? Você acha que você está em torno de um puro? Por que você pode fazer isso? Porquê a gente pode fazer isso? Porquê a gente pode fazer isso? Na U.S. lei, a verdade, é a verdade é a melhor opção. Seu puro é o melhor opção. Seu puro é algo que está sendo falado no Juiz Barajá, que não é verdade. Sim, é verdadeiro, é que alguém me desafiou. Aby se chamou de católicos ou de homogêneres, ou seja, O fato é, se eu tenho como personagem no Jôs Garaj, um príncipe do 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 Jôs Garaj, um prín Mas eu acho que eles existem. Uma outra pergunta para Joe's Garage. Foi uma pergunta pura de ficção? Ou foi o escritório construído na verdade? Uma outra pergunta para Joe's Garage. É a forma que ele combina um verdadeiro fato. Algumas fantasias. Algumas fantásticas. Algumas fantásticas. Algumas fantásticas. Quando Joe's Garage foi lançado em 1979. E eu disse no álbum, que um dia, as pessoas vão tentar censurar rock and roll. Censurar. Desculpe. Desculpe. Dizem-se no álbum, que ele... A que o mundo se tornou. A que está? Que ele se tornou... Que ele se tornou. Que ele se tornou, que ele se tornou. A que ele se tornou. Que ele se tornou. o que a Marcy poemou. Factual parte de Joe's Garage não tem a ver com a minha própria história, mas a história de muitos pessoas, que começam com pequenas bandas em seu garage. Mas não tem a verão de outras comunidades. E as outras comunidades, que estão passando por muitos músicos, sobre o trabalho dos seus filhos, que são passados por muitos músicos, que são passados por outros músicos, e que os músicos estão passando por muitos músicos, os seus vidos não são exatamente como o caracá, . . . . Vou colocar um pequeno rosete no múfins, quando vem na tela. Ficou o múfins de pesquisa. Você pode colocar uma pequena roseta, um roseta, um roseta, um roseta, e coisas assim. Você pode colocar um pequeno roseta. Não, não, não. Não, não, não. Mais uma pergunta. Mais uma outra pergunta. Já, antes que você ven aqui de Moscou, pode nos dizer, qual é a razão da sua vida e qual é a impressão da União Soviética? Obrigado. Eu fui para Moscou cinco vezes. Eu fui para Moscou quatro vezes. Eu fui para Moscou quatro vezes por aqui. 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 Eu fui para Moscou quatro vezes por aqui Mas eu acho que a TV vai ser um grande grande desafio. E eu espero que isso aconteça. Eu espero que eu soubesse com certeza de que isso vai acontecer. Eu tenho outra pergunta, Frank. O que você ouviu sobre o nosso novo prezidente? Antes da revolução não ouvimos nada. Absolutamente nada. Não na televisão. Pessoas no literário mundo não ouviram nada sobre isso. As notíly, começaram a pronunciaram do televisão na União Europeia. Todas as notíly, todos os seus prezidentes foram positivos na União Europeia. A todos os seus prezidentes foram positivos. E então eu espero que quando ele vai para Washington, deixe-se com George Bush, ele deveria ter um grande rejeção. Eu espero que ele tenha um pouco de contato. Eu espero que ele tenha um pouco de contato. Mas eu espero que ele tenha um pouco de contato. Eu espero que ele tenha um pouco mais de contato. É isso que eu vou dizer que ele não é um grande rejeção. É isso que ele não é um grande rejeção. Eu espero que ele tenha um grande rejeção. Eu espero que ele tenha um grande rejeção. Mas o que o povoU, do que ele seja uma rejeção. Nós, como vemos, são os colonos que nos preocuparam. Já fiz um pouco de contato. Por que vocês não faziam Steve clip? Você fez isso na minha rejeção. Você fez isso na minha rejeção. Os fãs. Ele está falando sobre os afirados aqui, que fazem os concertos em Budapé. A pressão daichas e a conjuntos dos cultos. Os autores não tinham... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Se você tem uma banda no West, você não decide de chegar em algum lugar. Não é assim. Se alguém quiser nos jogar em qualquer lugar no East, antes disso, eles poderiam fazer uma operação. E a contrato. E se o promotor fosse um honesto, como um verdadeiro empresário, e se o contrato fosse um verdadeiro contrato, e nós já estávamos no Rio de Janeiro, mas frequentemente recebemos oferta de pessoas que não têm um contrato, só vem e joga. Parece que o convicção de novas de Sovias da Sousa de 1988, que já temos uma invidão para jogar em Mosca, com um grande clube de Corbaçovas do São Paulo, em torno de nossa turnê em 1988, em torno de fevereiro, e nos queríamos jogar em Mosca em torno de fevereiro. E nós já tivemos concertos por toda parte, não havia modo de cancelar os concertos. E não havia modo de pegar 5 carros, 3 buss e 43 carros na Mannheim, no Mosca. Quando nós touramos, é uma grande operação. Você não pode apenas pegar a ir para mais. Então, eu estou desculpado, que eu não tive a oportunidade de jogar. Mas eu não tive a oportunidade de ter ação da Europa. Mas eu te agradeço, que eu não tive a importância de ter ação da Europa. Mas eu não fiz isso, que eu não tive a importância de ter ação da Europa. Obrigado.